1, 2, 3, Fernando. Hoje nós vamos fazer o unboxing dessa furadeira de bancada da Chubus. É a furadeira FSB16P. Nós temos o protetor, que vai ali na frente da broca, né? De acrílico, acrílico grosso, bacana. Aqui nós temos o mandril, mandril cônico de encaixe. A chave Allen, a manivela, as três hastes para encaixar. Quatro parafusos. Aqui é o trilho da cremalheira. Isso é muito importante para você fazer o ajuste da mesa dela, de forma bem mais prática. e a coluna. Aqui embaixo nós temos a mesa e os outros suportes. Olha, outro mandril, eu não sabia dessa, porque vem dois mandrilles. Vamos ver direitinho o que é isso. Mais um suporte. Dois suportes. Dois suportes. Outro mandril e outra chave. Engraçado. Parecem do mesmo tamanho. Vamos lá. 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 Fiz o unboxing dela e também não veio manual, não veio papel nenhum dentro da caixa, nada. Eu já estranhei. Ela chegou para mim já tem uns quatro, cinco dias, foi faturada antes, aí chegou faz uns quatro, cinco dias. Só que eu só abri hoje. Então não veio manual, coisa que já me atrapalhou bastante na montagem do equipamento, porque não tinha instrução nenhuma. Aí vocês puderam observar, eu pus essa cremalheira, só que depois eu fui ver que eu pus do lado errado. Vocês percebem que tem um lado aqui maior, cabe três dedos meu, e aqui tem um menor que é um dedo. Eu tinha colocado invertido. E eu também não tinha colocado esse anel de segurança, que é o que trava a cremalheira. Eu fui fazer isso depois de já ter montado, por isso que eu tive que desmontá-la. Se tivesse um manual de instruções, isso não tinha acontecido. Eu também tinha colocado o mandril antes do protetor de cavaco. Aí eu tive que tirar o mandril e colocar depois. Tem muita gente que tem dúvida. Mandril tem aquele que é de rosca e tem esse que é cônico. O cônico você encaixa ele bem alinhado, faz uma força, dá uma batidinha com a mão mesmo, tá? Para ele encaixar. É assim que funciona. O que mais? Algumas observações. Quando você montar, aqui dentro tem um parafusinho Allen, ele já está aqui dentro. Eu pensei que tinha faltado, porque você não vê a cabeça do parafuso, mas ele está aqui. Você coloca a chave Allen que veio no equipamento. Essa chavinha aqui, né? Você faz o aperto aqui, dessa manivela. E você faz o aperto aqui, que é do cabeçote da furadeira. O aperto aqui, que é do cabeçote. Porém, esse outro parafuso aqui, dessa ruela de segurança, é um Allen também e não vem com o equipamento. Por sorte, eu tenho esse joguinho aqui e consegui apertar, porque se eu não apertar isso, ela não fica firme, tá? E você tem que alinhar toda essa base aqui, deixar tudo alinhado, para poder fazer o aperto. Então, essas considerações. Um ponto negativo também, besteira, mas eu já vi que eu vou ter que trocar. Esse parafuso é o que tampa essa caixinha das correias. E as correias, a gente sabe, você não vai usar toda hora, mas você vai acabar usando com uma certa frequência, né? Então, você precisa pôr e tirar. Eu vou tentar um jeito de pôr uma borboleta, para que eu não precise pegar uma chave Phillips toda vez que eu tiver que alterar a correia e alterar a velocidade. Aqui ela vem com as tabelinhas das velocidades. Estão todas aí. Não vou entrar em detalhes. A forma de trocar as polias também, o objetivo do vídeo não é esse, de entrar em detalhes agora, de como que regula a velocidade. Basta você saber que para os metais, quanto menos velocidade, melhor. E para madeira, para outros objetos, tipo plástico, aí você vai usar as rotações mais altas, tá? E quanto maior for a bitola da broca, menor é a velocidade. Uma coisa importante, tá, pessoal? Pelo que eu pude observar na internet, eu fiz a pesquisa, não era para vir em dois. Eu recebi esse jogo que está aqui, e recebi um outro jogo. Eu estranhei. Só que como não veio manual, não tem nada me falando. Mas, alguma coisa aconteceu. Olha, me mandaram também duas chaves para o André. Inclusive, eu queria que você que está aí assistindo o vídeo, se você já comprou essa máquina, esse modelo da Shus, deixa nos comentários se a sua veio só com um jogo, ou se veio também com dois jogos. Que agora eu fiquei curioso. Por que eu recebi dois jogos, e em contrapartida não recebi o manual, tá bom? Deixa aí o comentário, para a gente poder saber e ajudar as pessoas que também estão nessa dúvida. E vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui de furação. Vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui uma broca para metais. Vou pegar uma broca. Começar aqui com uma broca 8, vai. Fazer o aperto correto do mandril. Sempre forçando para cima, onde tem aqui os dentes, né? A força para cima, nunca para baixo, para não espanar. Aperto um furo. Depois aperto outro. E por último, o terceiro. Vou usar aqui uma barra de ferro. Que eu tenho. Uma barra bem espessa, bem grossa. Ela deve ter aí o que? Uns... Acredito que uns 4 milímetros, mais ou menos, tá? Eu vou usar um sargento, porque é mais seguro. Sempre use alguma coisa, tá? Sempre cuidado aqui. Eu, quando era adolescente, eu fui mexer numa furadeira de bancada dessa, enroscou o metal e ela veio no giro aqui e me fez um belo de um corte no pulso. Então, eu vejo a maioria das pessoas, né? Pelo costume, se sente muito seguro. Acabam não usando, não prendendo a peça. Eu, inclusive, depois eu vou comprar aquela morsa de furadeira para deixar tudo muito bem fixado. Lembrando que é um acidente que pode acontecer, tá? Pode acontecer com qualquer um. Então, vamos lá. Ligando o equipamento aqui. Botãozinho de libra. Opa! Eu já vi que tinha coisa errada aí, hein? Então, pessoal, vocês viram aí que caiu o mandril, né? Então, a gente vai marinheiro de primeira viagem. Eu tinha visto, muitas vezes, essa explicação de prender o mandril, como eu mostrei para vocês. Porém, me ensinaram agora que você, na verdade, você põe, faz uma certa forcinha aqui. Você vai girar aqui o mandril até onde suma essas garras, tá vendo? Essas garras aqui, ó. Não pode estar aparente. Então, você abre ele ao máximo. Vai ficar reto aqui, nivelado. Aí você vem... Aqui, deixa eu pôr no máximo. Prender a base. Aí você faz o alinhamento do mandril. Você vem aqui, encosta ele bem rentezinho e faz uma certa pressão que ele é cônico e é para ele encaixar direitinho, tá? Vamos ver se assim realmente fica correto. Broca colocada. Mandril no local. Então, aqui nós foram. Furou perfeito. Inclusive, agora ele ficou mais alinhado o furo, o mandril e a broca. Ela oscila menos. Então, já ficou um furo mais bonito. Tá certo? E eu vi também, o pessoal, né? Tem muita dúvida de como tirar o mandril. Quando você precisar tirar o mandril, como tirar? A gente vê, a gente recebe várias dicas, né? Hoje, aí, com a internet. A gente tem acesso a várias formas, várias opiniões. E eu vi o pessoal que faz um parafuso para colocar aqui para poder sacar o mandril. O outro fez uma rosca dentro do mandril. Tudo é válido, mas eu achei trabalhoso. Eu falei, não é possível que seja assim, né? Então, eu peguei uma chave de fenda aqui, grossa. E eu vi que eu, encaixando aqui, eu faço, ó, uma pequena força de um lado, uma pequena torçãozinha do outro. E o mandril sai. Tá? Então, eu já furei, já antes de fazer o vídeo, eu já furei novamente, fiz força para ele ficar bem fixo. E ele sai, sim. Lógico que você não vai fazer muita força. Cuidado para não quebrar essa proteção de plástico. O movimento não é assim da chave de fenda. Movimento... Deixa eu ver se está focando direito aqui, ó. Ó. Então, você põe a chave lá, você não vai fazer que nem uma alavanca. Você vai virar a chave aqui, virar a chave aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Não faz só de um lado. Faz um pouco de um lado, um pouco do outro, e ele vai sair. Não é tão complicado assim, não. Tá? Então, vamos lá colocar de novo o mandril. Coloca ele alinhado. E dá uma forçadinha. Alinha bem aqui, né? A rebarba para não danificar o mandril. Abre todo ele, para não encostar ali. Coloca aqui. E dá uma forçada, tá? É isso aí, pessoal. Se você tiver outra técnica, coloca aí no comentário para compartilhar com a gente. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai fazer muitos projetos ainda. Não dá para a gente dar muita opinião de uso, né? Vamos começar a usar agora o equipamento. E, com certeza, ao longo dos projetos, da utilização, a gente vai compartilhando com vocês aí o que a gente acha da máquina. Agora, lembrando, um detalhe importante, né? É uma máquina aqui de meio cavalo, né? É, uma máquina de meio cavalo. Ela tem uma limitação. Claro que a gente gostaria de ter uma máquina que fura tudo, não trava nunca. Só que é o seguinte, a hora que eu for utilizar uma broca chata para madeira, né? Dependendo do tamanho, uma broca grande, dependendo do tipo de madeira, ela vai travar. Ela vai travar. A capacidade dela não é para isso, né? Claro que, com paciência, você faz qualquer tipo de furo com ela. Com paciência. Mas, às vezes, a gente fica meio indignado, a gente combina o equipamento porque é fraco. Uma coisa que é, esse equipamento aqui da Schuss, se você quiser, você compra o motor de um cavalo e instala conforme a configuração de fábrica aqui. Você troca o motor. Só que só o motor de um cavalo, ele já vai chegar próximo do valor do equipamento inteiro. Então, tudo tem seu custo. Tudo tem seu preço. Uma máquina de um cavalo, ela já é muito mais profissional, muito mais potente. E muito mais cara. Eu acredito que esse motor de meio cavalo atende a maioria das pessoas, principalmente o robista, né? Agora, então, a gente tem que levar, fazer essa consideração, né? É um equipamento que tem uma limitação. Não vai furar tudo a mil maravilhas. Então, eu já sei disso. Comprei ela. Na medida que eu tiver mais serviços que vão exigir furo mais pesado, aí eu reavalio se vale a pena eu comprar um motor de um cavalo para fazer a troca, tá bom? Mas, obrigado pela audiência de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Lembrando que eu, particularmente, eu não gosto de ficar ativando o sininho em todos os canais que eu sigo, porque senão é muita notificação. Mas se inscrever no canal, não vai vir notificação para você. Mas você vai ver na tua timeline do YouTube. Quando tiver vídeos novos, você pode seguir de quem você está acompanhando. Então, uma forma da gente continuar junto é você se inscrevendo para continuar recebendo os vídeos que a gente vai postando aí. Tá bom? Então, se liga no nosso canal. É 123Fernando. E a gente tem muita coisa para fazer e para mostrar para vocês. Um grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho